E por que o senhor é perseguido pelo Estado brasileiro? Porque na sua gestão foi o recordista em apreensão de drogas. Pauta que hoje a esquerda quer legalizar no Brasil. O senhor é odiado. Porque na sua gestão o Brasil chegou aos seus menores índices de homicídio por violência desde que começou a ser medido os índices de violência. Mas sabe por que o senhor é inocente? Por que? Com um aparato estatal no teu encalço, revirando a tua vida de cabeça para baixo. Te torturaram dentro de uma prisão para o senhor vomitar qualquer coisa. E o senhor não tinha que falar porque o senhor é um inocente. Porque se o senhor tivesse culpa no cartório ou se o senhor tivesse errado, o senhor já estava de volta na cadeia. Porque ninguém, ministro Anderson Torres, escapa do aparato estatal, especialmente hoje do judiciário brasileiro, hipertrofiado. Aqui dentro falam, ai, interferência! Anderson Torres, Vasques, interferência! O senhor não conseguiu com toda a sua interferência na Polícia Federal descobrir quem deu o passe de entrada para ele aqui dentro da Câmara dos Deputados. Porque se o senhor fosse tão influente assim, já saberíamos qual é a quadrilha que encobriu e tentou matar o presidente Bolsonaro porque ele ganharia as eleições. A minuta do golpe, o internauta Diogo Feijó de Abreu, entrou em contato com o blog dizendo que a minuta do golpe foi encontrada na íntegra na internet. Uma reportagem de 31 de 1 de 2023 afirma que tão minuta poderia ser encontrada no site jurídico Conju. Só que, lógico, tiraram tudo do ar porque querem meter tua digital lá. O excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes afirmou pela primeira vez desde a reemocratização do Brasil, mais pessoas votaram no segundo turno do que no primeiro. Então o senhor não interferiu, foi coisa nenhuma. As falácias que o senhor viajou às pressas após planejar o golpe também cai por terra quando a investigação comprova que o senhor e sua família compraram as passagens 21 de 11 de 2022. Sabe por que o senhor fez isso? Porque quando a gente compra passagem mais cedo, a gente paga mais barato. Sobre as suspeitas de fuga, o qual o senhor foi acusado, quem define as férias do servidor é um órgão que cede o servidor. Quem define as férias do senhor, Ederson Torres, é a Polícia Federal. Então mais uma falácia, mais uma mentirada que cai por terra. As narrativas sobre o Ministério da Justiça e a Polícia Rodoviária Federal que agiram para impedir os eleitores de votarem. Cito a entrevista, mais uma vez, do ministro Alexandre de Moraes. De forma inédita, disse o ministro, 75,86% compareceram e votaram. Esse foi o maior número de votos apurados na história republicana do Brasil. Deus te abençoe e guarde o seu coração e que justiça sobre a sua vida seja feita, meu irmão querido.